Música Anunciar e garantirão que o mundo ia se acabar Por causa disso a minha gente lá de casa começou a rezar E até disseram que o sol ia nascer antes da madrugada Por causa disso nessa noite lá no morro não se fez batucada Anunciar e garantirão que o mundo ia se acabar Por causa disso a minha gente lá de casa começou a rezar E até disseram que o sol ia nascer antes da madrugada Por causa disso nessa noite lá no morro não se fez batucada Acreditei nessa conversa, amor, pensei que o mundo ia se acabar E fui tratando de me despedir e sem demora fui tratando de aproveitar Beijei na boca de quem não devia, peguei na mão de quem não conhecia Doncei um samba em traje de maio e o tal do mundo não se acabou Anunciar e garantirão que o mundo ia se acabar Por causa disso a minha gente lá de casa começou a rezar E até disseram que o sol ia nascer antes da madrugada Por causa disso nessa noite lá no morro não se fez batucada Chamei um gajo com quem não me dava e perdoei a sua ingratidão E festejando o acontecimento, gastei com ele mais de quinhentão Agora eu soube que o gajo anda dizendo coisa que não se passou E vai ter barulho e vai ter confusão Porque o mundo não se acabou Anunciar e garantirão que o mundo ia se acabar Por causa disso a minha gente lá de casa começou a rezar E até disseram que o sol ia nascer antes da madrugada Por causa disso nessa noite lá no morro nem se fez batucada Por causa disso a minha gente lá de casa começou a rezar